Bom dia galera, está começando mais um vídeo das nossas histórias. Para quem acompanhou o último vídeo, a gente dormiu aqui na praça de São Roque de Minas. E hoje, como eu falei para vocês no último vídeo, a gente vai na casa da Lauana, uma seguidora nossa que tem uma casa para alocação para o Airbnb. E a gente vai disponibilizar o link aqui da casa, aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você tiver interesse, pode falar. É uma casa bem bacana, né? É para seis pessoas, tem completa, então é uma área de festa e tudo mais, bem legal. E fica aqui no coração da Serra da Canastra, galera. É bem pertinho da parte baixa da Serra da Canastra, que tem várias cachoeiras que a gente veio de lá, como vocês viram nos últimos vídeos. E também tem a parte de cima da Serra da Canastra, que tem a nascente do rio São Francisco, tem a casca danta vista pela parte de cima, tem piscinas naturais. Também tem outra cachoeira, que eu não lembro agora o nome. Cachoeira do Fundão. Cachoeira do Fundão. E também tem muitas e muitas e muitas paisagens, lugares incríveis, para a contemplação da natureza, ver animais silvestres, né? Exatamente. Então agora, nesse exato momento, a gente está aqui no mercado, mercado da cidade. A gente vai fazer uma comprinha boa, porque a gente deve ficar uns 3, 4 dias aqui na casa dela, né? Aproveitar para colocar todo o trabalho em dia. Então eu vou fazer um resumo desses dias, nesse vídeo aqui provavelmente, vai ser assim. E no último dia, a gente abre um vídeo novo, que a gente vai para a parte de cima da Serra da Canastra. Então agora, vamos lá para o mercado. Comprinhas feitas e a também já está embuchada, galera. Tomando nosso café da manhã. Galera, olha só que legal. Aqui em Minas Gerais, eles fazem os pão de queijo recheado. Esse aqui é o pão de queijo recheado com pernil. Muito bom, cara. Muito gostoso. Diferente, né? Nossa região é só o pão de queijo normal. E olha a bagunça que fica aqui quando a gente faz compra. Fica tudo em cima, né? Mas como a gente vai pegar a chave agora da casa, daí a gente organiza tudo lá na geladeira da casa. Não precisaria nem montar a nossa geladeira. Podemos até desligar ela, dar uma limpada, né? É, isso mesmo. Vamos dar uma geral. E eu peguei um, sendo bom aqui, galera. Nem sei o que é esse aqui direito, ó. É um assado. A cara é muito boa também. Então vamos comer agora e daqui a pouco vamos lá pegar a chave e vamos para casa. A gente mostra mais para vocês. Chegamos então aqui, galera. Estamos na casa já da Lawana. O Tami já está aqui, ó. Já está com... Vai começar a colocar umas roupinhas para bater. O carro a gente deu uma... Só abrir um pouquinho ele, que ele está bem sujo. Então a gente vai ter que dar uma geral nele. Ou então a gente acha algum aspirador de pó. Mas por dentro ele está bem mudo mesmo. Imagina, né? Estrada de chão. Isso que eu sou cuidadoso, galera. Sempre passa um paninho no painel e tal, mas... Não tem jeito, tá? Tem jeito. O carro está isso aí. É do jeito que é, né? E deixa eu mostrar a casa para vocês que top, galera. A gente já entrou aqui. Casa enorme, né? Casa grande, né, amor? É seis pessoas. Seis pessoas, cara. Olha só. Sala bem grande. Deixa eu botar o chinelo. Mostra o chinelo novo. Ah, tem chinelo novo, galera. Comprei o chinelo novo. Comprou o chinelo novo. Queria ver a cara que eu comprei o chinelo novo. Galera, e assim, tem três quartos, tá? E olha só, uma cama de casal aqui. Um armáriozinho. E mais um beliche com duas camas. Banheiro super grande também. Chuveirão top. Aqui é mais um quarto. Opa, tá meio escuro. Mas dá para ver, né? Mais um quarto. Também com armarizinho aqui. E mais um quarto aqui. Quartinho bem grande também. E olha só a sala de festa aqui, galera. Olha só. E... Ah, esqueci de falar. A garagem é para três carros. Só dois carros cobertos e uma fica na lateral, assim. E olha só. Já coloquei minhas muambinhas aqui. Notebook, computador e tal. Aqui, olha só a sala de festa. Galera, que top. Que bom gosto. Lavação. A Tammy já adorou. Tem uma baita de uma máquina de lavar roupa. Que tem um tanquezinho com três tanques, vamos dizer assim, né? Mais uma pia aqui. Tem um banheiro aqui também. Com chuveiro também. Então, galera. A casa é super incrível. Tá bem grande mesmo. Já gostaria de agradecer novamente a Lawana, né? Por estar acolhendo e recebendo a gente aqui. Como eu já falei antes, ela aluga pelo Airbnb. Então, se você quiser, tiver interesse em vir para a Serra da Canastra, dá uma olhadinha. O preço é super acessível, galera. A gente estava vendo ali como cabe até seis pessoas na casa, bem confortável. Então, assim, se você dividir o valor por seis pessoas, fica super em conta, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha no valores. E depois a gente vai estar ainda limpando o carro. Vamos estar fazendo comida. Vamos estar trabalhando. A gente deve ficar aqui uns quatro, cinco dias, eu acho. Ela ofereceu a casa por cinco dias. De segunda até na sexta-feira, né? Mas vamos ver até quando fica aqui daí. Olha, galera. E vocês não viram, tá? Mas a gente já botou para lavar roupa, né? Quer duas maquinadas já? Está na segunda. Ela veio em roupa de cama agora. Ela veio roupa de cama. Ela veio nas capas das almofadas, travesseiros. E estamos tomando um cafezinho, uma coisa rápida aqui, ó. Porque a gente vai fazer uma... Hoje a gente vai fazer um churrasquinho, gente. Galera, meu Deus, que emoção. Churrasqueira. Fazer uns pimentãozinhos assados com queijo da canastra. Fazer um franguinho, uma costelinha. É top. Olha a máquina batendo. Não precisa não. Agora eu estou lavando as toalhas. É, a Tami está lavando roupa e eu estou editando vídeo, galera. Eu estou... Eu estou terceira. Já botei stories também. Ah, já botei stories lá no Instagram. Se você não segue a nossa no Instagram, siga lá no Instagram, lá. Arroba a nossa stories oficial. Tami, que é responsável pelo Instagram. E eu cuido mais do YouTube. Isso aí. Deixa o seu like lá, comenta. E outra coisa. Quem quiser comprar um e-book, temos e-book a R$24,90, contando um pouco da nossa história. E também o quanto que guardamos para sair de Indaial, da nossa cidade, para viajar o Brasil. Isso aí. E agora, galera, vamos lá trabalhar um pouquinho, vamos fazer o nosso churrasco. E amanhã vamos lavar o carro. Tem muita coisa a fazer. Esse vlog vai ser... Tem gente que gosta de ver, né? Dia a dia. Nós numa casa de novo. Numa casa de artistas. É a casa de nossas histórias. Casa de nossas histórias. Poder. Deixa eu acompanhar as nossas histórias. E olha aí, galera, estamos igual o pinto no lixo. É, isso que me deu. Internet boa, casa com estrutura boa. A Maria já está trabalhando aqui, ó. Não eu, né? A Maria, deixa eu... Essa dança aqui, ó. Tá trabalhando, lavando as toalhas. Aqui eu já lavei a roupa de cama, ó. Roupa de cama, a mantinha nossa. E é isso. Trabalhando. Depois vai rolar um churrasquinho, né, amor? Vai, vai rolar. É isso aí. Então vamos fazer um café agora, como o Ricardo mostrou. Depois a gente mostra mais pra vocês. É, galera. Depois do Ricardo vai agitar sete vídeos. Eu lavei roupinha. Estamos como? Botando uma carinha. Carinha na grelha. Olha só. São três vezes pra mostrar. Tá escuro, não dá pra ver, né? Ah, mas a gente mostra, pronto. O franguinho que não pode... É pra semana, galera. Já estamos fazendo marmita, já. Não pode faltar o franguinho, né? Uma costelinha de porco. Um pimentão com um queijo da canastra. Delícia. Vai ficar top. É isso aí. Uma área de festa bem grande, bem espaçosa aqui, ó. Show de bola. Estamos igual o pinto no lixo, né? É, amanhã vai ser dia de lavar carro, levar por dentro, passar aspirador, de tudo. É, amanhã é dia de faxina na casa. Muito. E olha aí, galera. Pimentãozinho, que virou já nosso aperitivo favorito aqui dos churrascos. Ainda mais com queijo da canastra, né? Ainda mais com queijinho da canastra dentro. Ficou sensacional, galera. Muito bom mesmo. E fica muito bom, né, galera? Comenta aqui embaixo se vocês também fazem isso em casa. A gente queria ter comprado mais legumes, né? Abobrinha. Não tinha. Berinjela, mas não tinha nada. Era o que tinha. Pimentão, cebolla e tomate. Tá bem fácil, fácil. Queria comprar umas verdurinhas pra fazer umas sopas também. Também não vai rolar. Nada. E o que que tá melhor? O frango ou o pimentão? Acho que eu vou virar vegetariana. Sério? Eu gosto do frango, mas o pimentão tá muito bom. Mas lá, galera. Quase acabando. Tamo cansadão, né? Eu tenho que tomar um banho ainda. Pô, vamos dormir. Aproveitar. Dormir na caminha. Faz tempo, gente. Desde lá de bichinho. Lá na Cris que a gente não dorme numa cama. E o dia foi puxado hoje, galera. Achei uma casa pra nós ficar. Link tá na descrição aqui na Serra da Canastra. São Roque de Minas. Lembrando, né? A casa é ex da Lugum Power B&B. Tem três quartos. Até pra seis pessoas. Acho que seis a oito pessoas, né? É. Tem três quartos, né? Com três câmbios de casal. Mais um bilixo. Então é bem grande. É completa. Tem tudo, né? Tem tudo. Todos os utensílios que vocês imaginam. É só trazer a roupa. É só trazer a roupa. É verdade. E galera. A gente vai... Amanhã a gente vai lavar o carro. Vai colocar mais umas coisas em ordem. Os vídeos eu acabei de digitar. Mas tem que fazer capa. Tem que fazer um monte de coisa. Mas então esse vídeo a gente vai ficando... Acabando ali por aqui. E então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã vamos ter um próximo vídeo mostrando limpando o carro. Mais umas coisinhas aí do dia a dia, né? Então se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto